Deixa eu mandar um beijo muito grande, muito especial para todo mundo lá da Flecha Tacadista que está assistindo o nosso programa da comunidade pelo nosso Facebook, que é transmitido ao vivo todos os dias. Um beijo para todos vocês, muito obrigada pela audiência. Deixa eu mandar um beijo também para a Tayana, que estava no consultório médico hoje cedo para poder fazer uma consulta, aguardando o atendimento e a TV estava ligada na TV em tempo. Olha, que honra, muito obrigada. Lá no consultório, um beijo para esse consultório. Manda um beijo para o consultório, que eu não quis perguntar qual era o médico para não constranger a minha amiga, né? Mas um beijo para o consultório que está aí ligado na TV em tempo, para todo mundo da recepção, para recepcionista, porque eu sei que é você que coloca a TV no nosso canal, porque o médico não está nem sabendo o que está acontecendo aí na recepção. Um beijo para você. Um beijo também para todo mundo no Facebook, que nos acompanham e sempre nos dão aí, né? Aqueles comentários, sempre mandam aqueles comentariozinhos, tá? Rebeldes, né? Participando do nosso programa. Olha, na quarta-feira tem o nosso quadro da comunidade, da minha casa agora, com o Emerson Santos. E vai ter prêmios das lojas Variedade Salmo 91 na quarta-feira agora. Olha o bairro escolhido. E olha só o bairro escolhido. Praça Tradicional. Show de sol. Praça 14. Praça 14. Atenção, Praça 14. Alô, Praça 14 de Janeiro. Fica ligado, porque o Samba... Aliás, lá tu sabe que o Samba é de Janeiro, é de Janeiro lá, né? É, Samba é de Janeiro, é de Janeiro. A gente Samba, mas ninguém mostra nada, só Samba, né? E aí um beijo pra todo mundo da Praça 14, porque a Emerson Santos estará aí comendo a sua comida, né? Cheando a sua comida. Participando com você que tem do outro lado dessa vida toda que a gente tem que viver. Agora olha só, são 11 horas e 27 minutos. Tá ligadinho, né, Gesiel? Gesiel que é um querido, né? Gesiel que é uma pessoa do bem. O que que tu tá falando aqui? Para, eu vou parar com isso. Olha só, a nossa Mariana Rocha já está aqui do ladinho, porque ela tem um recado de saúde pra você, né, Mari? Oi, pessoal! Agora vocês vão ver um novo quadro super especial. Preparem-se! O Bibo? Pera, gente, não tô entendendo. Ao vivo é assim mesmo, gente, mas sério, não dá pra entender nada, diretor. Ah, entendi. Meu Deus, ele não para de tossir, gente. Agora faz sentido. Também, ficar entrando e saindo do ar-condicionado dá nisso. Isso é muito comum aqui na cidade. Essas constantes variações de temperatura trazem logo a gripe. Mas pra isso, existe xarope Vick 44E. Ele tem uma fórmula exclusiva que recobre a garganta, é expectorante e combate a tosse. Vou mostrar pra vocês como funciona essa tecnologia. Aqui a gente tem um comparativo de Vick com o xarope comum. Olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta que o outro. Tá vendo? Por isso ajuda a combater tosse melhor que os outros. Tá dada a dica. Tá ouvindo aí, Bibo? Para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Obrigado, Mariana. São 11 horas e 28 minutos. A gente vai de notícia agora do interior, né, Márcia? Vem pra cá, porque a gente sabe que no interior do Amazonas o negócio tá meio sinistro, né? Dois assaltantes, conhecidos como piratas dos rios, por assaltar em embarcações, foram mortos em tiroteio. Tiroteio de uma polícia. E eles estavam com armamento de grosso calibre, mais de mil munições. Entendam, olha só a quantidade de armamento de munições que estavam no poder deles. Até granada. Até granada. Só pra vocês terem uma ideia, porque é uma guerra que tem que ser travada contra eles realmente. E o destaque a gente acompanha agora na reportagem. O confronto foi no Rio Solimões, nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas, quando a polícia fazia buscas por uma lancha furtada do prefeito de Tefé. A polícia militar se aproximou de uma embarcação que vinha transportando cinco infratores. Durante a abordagem foram recebidos com disparos de arma de fogo. A guarnição nossa, então, revidou. Eram policiais militares integrantes da Força Tática, do 3º Batalhão de Tefé. Essa região já era próxima da cidade de Coari. Durante o confronto, dois infratores foram alvejados. Esses foram conduzidos para a cidade de Tefé, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. Cinco homens conhecidos como Piratas dos Rios estavam na embarcação. Dois foram mortos durante o tiroteio e três fugiram por uma área de mata. O que chamou a atenção da polícia foi o armamento de grosso calibre encontrado na embarcação que os piratas estavam. Duas submetralhadoras, além de granadas, estavam em posse dos suspeitos. Quatro espingardas calibre 12, coletes balísticos e mais de mil munições de pistola e fuzil foram apreendidos. Isso demonstra, com a apreensão desse armamento, a capacidade ofensiva dessas quadrilhas, desses infratores. E a polícia militar vem fazendo frente a isso, intensificando as abordagens, intensificando o policiamento, se apresentando cada vez mais ostensivo para garantir a segurança da sociedade ribeirinha. Os corpos dos piratas foram levados para o município de Tefé. A polícia civil investiga o caso. 11 horas e 30 minutos. Uma patrilha especializadíssima. Perigosíssima. É importante que se diga. Os piratas, eles são características por serem pessoas extremamente perigosas. E assim, Márcia, esse tipo de crime tem aumentado bastante, né? Tem sido cada vez mais comum. A gente viu que o delegado Tiago Garcês, que foi alvejado também em busca de uma lancha que havia sido roubada, acabou sendo assassinado. Foi ele e outros policiais militares e civis que estavam com ele na abordagem. Ele acabou sendo surpreendido. Foi assassinado e nunca encontraram corpo. Também no mesmo rio e nas mesmas comunidades ali nas proximidades de Quari. Aquela britânica, Emma Kelch, também foi assassinada. Estava numa barraca, né? Também nas proximidades de uma comunidade em Quari. Foi assassinada, violentamente assassinada. Então, são pessoas, são criminosos de alta periculosidade. Não podemos esquecer os jovens que morreram também numa atuação dos piratas dos rios. Quatro pessoas estavam numa embarcação fazendo um trabalho voluntário contra usuários de drogas, em favor de usuários de drogas. Eles mandaram os quatro se jogarem no rio. Três insistiram, dizendo, nós não sabemos nadar, nós não sabemos nadar. E ainda assim, eles insistiram. Inclusive, foram presos, responsáveis pelas mortes desses três rapazes. Um conseguiu sobreviver porque sabia nadar e conseguiu se agarrar na vegetação ali nas proximidades. Então, eles são extremamente perigosos. É assim, a gente não pode mais nem sair no fim de semana, numa lancha, num barco, com os amigos com a família. Infelizmente. Que a gente pode estar à mercê. A gente pode nadar, não. Nós estamos à mercê dos piratas. Eu tenho certeza que a polícia trabalha em busca desses três aí que fugiram. Dois morreram, três fugiram. E realmente é muito triste. Não, os três estão presos em Tefé. Já foram presos? Foram. Eles foram na mesma atuação aí, o Juscelio mencionou aí na reportagem, que os dois foram mortos e os três foram presos e foram encaminhados para Tefé. Eles estão no município de Tefé, não é isso, Nilza? E a gente quer aqui dar parabéns para os policiais de Tefé, que diligentemente, tomando conta da vida deles e cuidando ali dos colegas, acabaram fazendo essa atuação bem-sucedida. E digo bem-sucedida porque não teve nenhuma baixa do lado dos mocinhos, então é uma atuação bem-sucedida. Não sei se está bem-sucedida para a polícia lá, mas nós cidadãos aqui, quando vemos que nenhuma das pessoas que são boas, que estão lutando contra a criminalidade, foram atingidas, nenhuma dessas pessoas foi atingida, então a gente vê aí que foi bem-sucedida. E eles, infelizmente, quem está na criminalidade, está correndo risco de morrer, né? Está correndo risco de morte. Aí a gente vê uma atuação da polícia aí, mais uma vez, brava, e já não era sem tempo, porque a gente vê que eles estão tomando conta. Mais uma vez aqui, a gente sabe que tem a delegacia fluvial que fica aqui na capital, atuando ali pelos crimes dos rios, mas a gente precisa também de uma delegacia e de um trabalho conjunto para poder tomar conta desses rios todos. 11 horas e 33 minutos, ainda tem mais ali. Tem mais, falando sobre polícia, né? Porque policiais, Márcia, eles fazem manifestação pedindo melhorias no serviço, mas estão fazendo. Eles pedem mais escrivãs e investigadores de polícia. Olha, isso aqui é muito sério, a gente precisa trabalhar aqui e discutir isso aqui. Quando a gente fala de polícia, quando a gente fala de segurança, a gente sabe que são pessoas que precisam ter condições, o mínimo de condições, para poder trabalhar e garantir o deslinde das questões e também garantir a sua própria vida. A gente vai ver agora nas informações do Valdir Adriano. Valdir. Márcia e Bruno, policiais civis, na manhã desta segunda-feira, realizaram uma manifestação aqui na Casa Civil, em frente à sede do governo do Estado do Amazonas, no bairro Compensa, na cidade da capital. Eles reclamam diversas questões, inclusive reajustes salariais, né, Márcia? Exatamente. O que nós estamos buscando é a valorização da carreira do investigador e do escrivão. Nós sabemos que a valorização desses operadores da segurança pública, a gente traz motivação para a polícia civil e, consequentemente, um bom serviço prestado à sociedade. O governador esteve falando com vocês. O que ele conversou com vocês aqui na frente da sede do governo? Ele informou que entende o nosso pleito, que o nosso pleito é justo, mas ele pediu para trabalhar e ver como é que vai poder fazer para nos pagar. Mas ele precisa primeiro ouvir a nossa proposta. Ele não sabe nem qual é a nossa proposta. Nós não podemos simplesmente aceitar a proposta que vier do governo sem nenhuma negociação. Nós precisamos apresentar o que nós achamos que é justo, o que nós entendemos que é justo e eles apresentem a proposta dele e nós iniciaremos uma mesa de negociação. Os delegados também têm as queixas com relação ao governo, né? Como é que tem funcionado essa questão? Na verdade, toda a polícia civil, né? É, a gente está encontrando bastante dificuldade, as entidades de classe, em sentar e ajudar a gestão a resolver os problemas. A nossa grande queixa é não ser recebido. Nós não estamos sendo recebidos nem pela governadoria e nem pelo secretário de segurança. E os delegados também têm reivindicações a tratar, que a gente daria mais detalhes numa reunião. É com essa queixa coletiva dos policiais a serviço que eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Valdir. Isso é uma falta de respeito. Eu considero isso uma falta de respeito. Nós estamos falando de pessoas que estudaram e estudaram muito para chegar onde estão agora. Estamos falando dos investigadores, dos delegados, inclusive a Kerna, que é essa que está falando aí. Foi a minha contemporânea de faculdade. Fizemos faculdade juntas e a Kerna está aí também pleiteando por melhores condições de trabalho, por outros colegas que possam ajudar nessas investigações. Nós sabemos que a criminalidade não está dando sopa, está muito alta. E não adianta dizer que não está, porque está. Todo dia a gente traz aqui assaltos nos ônibus, assaltos nos pontos de ônibus, assaltos à residência. E a polícia, mesmo aos trancos e barrancos, ainda consegue trazer prestação de contas para a gente, trazer resultado para a gente. Imagina se tivesse uma melhor condição, mais pessoas, mais mão de obra, mais equipamentos, mais instrumentos de trabalho. Bruno, eu considero uma falta de respeito não receber a categoria. Não receber a categoria é uma falta de respeito. Na semana passada, lá pelo dia 24, não foi na semana passada, lá pelo dia 24 de fevereiro, teve manifestação da polícia militar. Eu encontrei policial militar reclamando das condições de trabalho, dizendo que não tem fardamento para trabalhar. E hoje nós estamos trazendo aqui no nosso programa da comunidade, a polícia civil também reclamando. Nós já estamos com uma crise no transporte público, que está trazendo aí da prefeitura. Agora a gente vai trazer uma crise na segurança do nosso estado? É perigoso você não receber para conversar. É perigoso não dar atenção e não dar ouvido. É uma falta de respeito, além de ser perigoso, é uma falta de respeito com o profissional. São pessoas que estão lá no conflito, lutando pela nossa segurança. São pessoas que estão correndo risco de morrer e deixar seus parentes. É injusto com eles não abrir as portas e não receber o representante. Não digo receber todo mundo para não tumultuar, mas receber pelo menos o representante, não está certo isso. Não está certo com a categoria, não está certo com os profissionais que já ameaçaram parar no próximo dia 15. É isso, Nilson? É o que a gente está me dizendo aqui? Já ameaçaram parar no próximo dia 15. Imagine você o que pode acontecer. O governo recebeu a proposta deles, aceitou todo dia direitinho, recebeu, né? E aí? O governo quer botar a proposta, mas eles não aceitam. Pelo que a Kerna disse aqui, ele disse que recebe a proposta, mas não ouviu qual é a proposta. Pelo que a Kerna disse aqui, eu não sei se entendi errado, mas ela disse que ele se propõe a negociar, mas não ouve a proposta. Não ouve, não ouve, né? Não recebe as pessoas ali, os profissionais, pra dizer, o que vocês querem? Gente, nós estamos falando de pessoas que vão pro campo de batalha, eles não estão no escritório, no ar-condicionado, assinando papel, não. E se eles estão ali na frente da sede, pedindo por melhorias, o que já é constrangedor, né? Ficar ali na frente, pedindo, eles não estão mendigando não, gente. Agora me explica. Eles não estão mendigando não, eles estão exigindo o direito deles. Sim. Agora me explica, Bruno, e me explica você que tá aí do outro lado, como é que o secretário de segurança, né? Estamos falando do vice-governador, é esse secretário de segurança. Como é que o secretário de segurança vai conseguir apoio, comprometimento da equipe pra trabalhar? Como é que o secretário de segurança vai conseguir que todos comprem e vistam a camisa do novo governo, que eu digo que é novo, que assumiu agora em outubro do ano passado, ainda tem poucos meses, é o novo governo. Como é que o secretário de segurança vai conseguir, se sequer, sequer, os recebe pra conversar? Por mais que diga não, o pior de uma proposta é você não ter nenhuma resposta. Pode dizer, não, não posso fazer agora, vamos tentar diluir isso aqui, vamos tentar melhorar. Agora, o silêncio e a negativa em receber é ofensivo, eu considero ofensivo. 11 horas e 40 minutos. 11 horas e 40 minutos, a gente vai dar uma pausa aqui, porque daqui a pouco, depois do intervalo, você confere na denúncia da comunidade. Há dois meses, os moradores pedem a reforma de uma ponte no local. Sabe aonde que é esse local? Lá no Santa Etelvina. É depois do intervalo, 11 horas e 40 minutos, agora volta já. Legenda Adriana Zanotto